Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui no posto de saúde da Linópolis, onde a vacinação contra o Covid está funcionando, aplicando das sete e meia às quinze horas. Vale a pena você vir ao posto aqui, local aqui dos bairros e se proteger também. Então estamos aqui, agora esses são os pontos necessários para você tomar a sua vacina e se cuidar. E também para quem ainda não tomou a primeira, a segunda dose, que venham, que possam fazer isso. Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícias, a Rádio Brasil. E como você pode observar também de longe, como ficou aí a reforma aqui do posto de saúde da Vila Linópolis, está de encher os olhos de todos que venham aqui. Mas fica o registro aí para as pessoas que queiram tomar a sua vacina, que tenham os horários de segunda a sexta-feira das sete e meia às quinze horas. Claudio Mariano para o portal SB Notícias.